Galera, olha só a profissão, ó, que eu fui contratado para trabalhar, bombeiro, para pagar você chama o corpo de bombeiros, uma fumaça lá distante, ó, meu Deus do céu, gente, passei num concurso aqui para ser bombeiro, galera, vou trabalhar na área, vamos chegando, ó, já tem polícia ali, tem outro carro de bombeiro, vamos chegando aqui na ocorrência, aí, meus colegas aí, aqui tem uma viatura, estamos chegando, chegamos, a casa pegando fogo, é, é, a parada é chata, já estão começando a controlar o fogo ali, ó, ainda bem, esse cara que sou eu, galera, ó, já tem um enfermeiro ali, ó, como é que está a situação aí, está crítica? Onde é que eu estou? Chegamos nesse carro aqui, ó, ó, que carrão. Legal. Top. Lá dentro, galera, tem que invadir. Sim, amor. Então vai. Meus amigos já estão ali apagando o fogo, ó, pegou fogo no carro, ó lá, só que ele está mandando água ali no para-choque. Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça. Ah, agora sim, ó, tem que apagar o fogo, né, milhão? É brincadeira. Beleza, vamos entrar. Que vadia, ó, puta mãe, pegando fogo, cara. Vamos lá. R2, arrombar a porta. Aê, beleza, arrombamos. Não dá para enxergar nada. Ixi, tem um cara aqui caído, mano. E aí, mano? Eu quero dormir. Você quebrou a perna, mano. Vou te carregar, mano. Bora. Nossa. Mas que porra é essa? Vou salvar esse cara aqui. Bora, amigão. Ó. Olha lá, a cabeça entra na parede, ó. Holy shit. Impossível. Ai, caramba. Bora. Vamos sair daqui, amigão. Colocar ele aqui, ó. Na maca. Vou te colocar aqui, amigão, em segurança. Aí. É. Vamos apagar o fogo. Bora. Aí, ó. Tá pegando fogo, bicho. Tá muito alto essa labareda. Aí, tá apagando. Tá apagando, galera, ó. Consegui esse emprego de bombeiro. Apagando incêndio. Uma hora depois. Tá aí, galera. Mais uma ocorrência, ó. A casa tá pegando fogo ali, ó. Fumaça. Complicou. Vamos lá. Chegamos na missão aqui, ó. O que tem que fazer aqui, ó. Uma vítima dentro da cozinha. Que merda, hein? Vamos entrar na casa aqui, ó. Tá pegando fogo. Eu não bato bem na cabeça. Aí, boa, amigão. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai atravessar. Boa. Aí. Já estamos dentro da casa. Sabia, não? Vamos achar o sobrevivente. Cadê ele? Não sei. Apaga o fogo, velho. Apaga o fogo. Isso. Boa. Enquanto ele apaga, eu vou procurar a vítima. Cadê, 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 cadê? Não dá pra ver nada, mano. Tem. Boa. Aí, achei você. Bora. Vamos cair fora daqui, amigão. Tudo bem. Topo. Ah, bora. Vem. Vem comigo. Eu não quero. Ah, vítima aqui, ó. Aqui, 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 ó. Bora, vem. Cadê você? Aê. Bora, amigão. Tá salvo aí, ó. É uma mulher ou um homem. Não sei o que dizer. Aê, pô. É isso aí. Salvei o cara. Ah, tem uma vítima inconsciente no banheiro. No banheiro. Caramba. Vou pular a janela. Aí, pulei. Pronto. Meu amigo tá aí apagando o fogo. Tô aqui no quarto do cara. Até que o gráfico é legal, ó. É sim. Aqui a cama do cara, ó. O quarto dele. Tem uma vítima no banheiro. Cadê? Ah, entrei no banheiro. Mas cadê a vítima? Eu sei lá. Não, tá aqui não. Deve estar em outro banheiro. Beleza. Seguinte. Aqui é a sala de estar, pelo jeito. Olha aí. Apagar esse fogo aqui, ó. Tá aqui atrapalhando. Deve ser lá em cima na casa, mano. Caramba, hein. É isso aí, mano. Meu primeiro dia de bombeiro, cara. Trampo do caramba, hein. Trampo difícil. Ah, tô cansado, velho. Pronto. Tem que apagar todo o fogo da casa, né, mano. Aí, apagou. Aqui, ó. É uma senhora. Aí, moça. Senhora? Aí. Pronto. Aí tem mais um aqui, mano. São dois. Putz. Me ajuda aqui, pô. Vamos descer. Incêndio controlado. Aí. Salvei a moça aí, ó. Aí, ó. Tá salvo. A moça tá desmaiada aí, ó. Vou colocar ela ali, ó. Pronto. Uma vítima resgatada. Parabéns. Aí, apagamos o fogo. Controlamos ele. O quê? Só quebrar essa droga de porta aqui. É, boa. Lá em cima, mano. A vítima tá lá em cima. É o seguinte. Vem, amigão. Parece que tá bem. Só tá inconsciente. A vítima tá aqui, ó. Tudo certo. Fogo controlado. Aí. Vou colocar ela aqui pro médico cuidar dela. Essa vítima. E é isso. Aí. Objetivo concluído. É, mano. Ó. Tirotando o caminhãozão. Olha lá. Qual que é a sirene? Ah. Peguei a sirene, ó. A polícia chega aí. Mais um dia. Corrido aí, ó. Tem um caminhão de bombeiro lá na frente, ó. Seguindo ele. Não chegando. Algum tipo de acidente de trânsito aí. Isso é uma barbaridade. Ó. Ó essa câmera, ó. Bem louco. Isso é mais fenético, ó. Ó lá. Meu Deus do céu. Meu amigo tá ali, ó. Chegamos, chegamos, chegamos. Uhul. Aí. Para aqui, ó. Para aqui, ó. Pronto. Aí. Chegamos, ó. Gostou o caminhão ali. Caramba. Tá pegando fogo ali numa barraca. Barraca de jornal. Que leve. Vamos apagar esse fogo aí. Hora do chão. Fica comigo. Ó. Pegando fogo na barraca de jornal aí. É. O jornaleiro aí ficou sem a banca dele. E eu ia fazer o quê? Deixa eu apagar aqui, ó. Tem que ter uma posição certinha para acabar o fogo, mano. Aê. Pronto. Tá apagando. Apaga esse fogo aí, mano. Apaga esse fogo. Isso. Muito bem. Aê. Apagamos o fogo, ó. Banca de jornal salva. É, mais ou menos, né? Pegou fogo. Aí não dá, cara. Tamo chegando, ó. Pegando fogo na árvore ali, ó. Com várias ocorrências no dia. Chega. Já tô cansado. Parou o caminhão aqui, ó. Aê. Aqui tá pessoal, ó. Meus... Meus amigos estão aqui. Vou pegar um machado aqui, ó. Boa. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos apagar aquele fogo ali, homens. Antes que se espalhe pelo parque. É verdade. Aê. Boa. Agora é aqui, ó. Minha árvore agora. Dona. Dona, que bacana. É. Essa árvore tá complicada, hein, galera. É lamentável. Pronto. Tá apagando, ó. Agora sim. Algum inconsequente aí, ó. Jogou... Duca de cigarro na árvore. Eu sou obrigado a falar. Aí complicou a situação, galera. Tá uma merda. Agora é aqui, ó. Nossa. Que incêndio difícil de apagar, meu. Fogo em árvore, cara. Aê. Caramba, mano. Que difícil apagar esse fogo dessa árvore, cara. Caramba, mano. Que bagulho difícil, galera. Olha lá. Tá dando água pra cima, ó. Tá memorando. Galera, espero que vocês tenham curtido aí, mano. Esse jogo de bombeiro. Top demais, não dá hora? Muito top. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar esse sininho aí pra receber as notificações e tamo junto, galera. Valeu. É nóis.